Uma maneira muito prática de a gente trabalhar com planilhas extensas, quando a gente quer já ter um resumo de dados diretamente na nossa planilha, é a ferramenta de subtotais. Então, através da nossa planilha, a gente cria subtotais para algumas informações específicas que a gente tem. Por exemplo, eu tenho aqui minha venda de pneus da região sul, norte, tenho o mês e tenho a quantidade vendida. Por exemplo, se eu quiser saber dessa minha planilha, qual foi a minha soma total de venda da região sul? O subtotal ajuda a gente a fazer isso. Então, vamos criar um subtotal na prática aqui para nossas regiões. Uma coisa muito importante do subtotal é que o campo que a gente quer trabalhar tem que estar ordenado. Nossa região aqui não está ordenada. Então, eu vou clicar na tabela, vou lá em dados, mandar classificar e vou classificar por região. Classificar por região, vocês já sabem fazer. Ok. Agora está indo região a região a minha informação. Vamos criar então o subtotal. Clica para mim na tabela, vamos lá na guia dados, na minha navegação, estrutura de tópicos e eu vou clicar em subtotal. Aparece para a gente a nossa caixinha de subtotal. Vou fazer um subtotal a cada alteração em região. Ou seja, cada vez que a região mudar, ele vai criar um subtotal para mim. Qual a função que eu vou usar? Meu subtotal vai ser de multiplicação, de conte, de qual informação? Vai ser de soma. Então, a cada alteração de região, eu vou somar as minhas vendas, que é a informação do subtotal. Então, cada mudança de região, a gente vai ter um subtotal. Então, vamos configurar região, soma e venda e dar ok. Olha o que acontece aqui. Cada vez que muda a nossa região na nossa planilha, ele criou um totalzinho para a gente. Então, ficou bem mais fácil de eu ver por região qual que é o total das minhas vendas. Vamos fazer essa mesma informação agora, esse mesmo procedimento, para o mês, para a gente ver por mês, só para a gente treinar. Lembrando que, muito importante, se a gente quiser fazer por mês, o mês tem que estar ordenado. Então, vamos classificar por mês. Então, agora a gente clica aqui na tabela, manda classificar. O que estava classificado por região, eu vou mandar classificar por mês. Agora a gente vai fazer o subtotal por mês. E vou dar ok. Olha o que ele fala. Como eu tenho um subtotal feito por região, ele reconheceu e falou, se você classificar por mês, eu vou ter que apagar os subtotais. Então, nós vamos apagar para a gente poder fazer por mês agora. Então, dei ok. Ele classificou para a gente por mês. Então, fevereiro, janeiro. Aqui está em ordem alfabética. Mas vamos lá. Vou clicar novamente, dados, estrutura de tópicos, mandar fazer meu subtotal. Em vez de eu colocar a cada mudança na região, vamos mudar para o mês. Cada mudança no mês. Continuando com a soma de venda. Cada alteração em mês, usar a função soma na venda. Dei ok. Então, agora todos os nossos meses tem subtotal. Então, se você quiser resumir dados facilmente, de algum campo específico da sua tabela, só usar a nossa ferramenta de subtotal. É isso aí. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.